E aí, jovens, firmeza? Começando aqui mais um vídeo da série do cutucador de Tale of Mortal. Diretamente onde paramos e vamos que vamos. No último capítulo, evoluímos bastante, conseguindo virar discípulo verdadeiro da seita. Conseguimos fazer melhorias nos nossos artefatos também, né? E agora nos resta basicamente fazer as quests. Está faltando basicamente fazer as quests e começar a ir atrás dos itens em si para nós evoluindo para o próximo nível. Tem alguns itens aqui, eu estou com vários itens já, tá? Eu já poderia evoluir com todos esses itens que eu tenho, só que todos esses itens são do nível épico e nós não queremos nada épico para evoluirmos, né? Queremos só a nata, queremos só os itens lendários. Vamos ver se tiver leilão, provavelmente vamos bater um milhão aí de grana. Outra coisa, transformamos a nossa parceira aqui, mais conhecida como Tomeshu, transformamos ela em um Paragon. No vídeo da live passado, a gente viu os status, os itens, os skills dela em si, estava uma boa parte rara, tá? Já está começando a aparecer umas skills lendárias aqui. Todas as skills dela estavam bem fracas, agora já está começando a ficar forte. Quando ela virar a Heaven Shoes, provavelmente ela já vai estar com os itens tudo monstruosamente poderosos, né? As questões que eu quero fazer nesse capítulo, pelo menos as principais em si, tem duas, né? Uma é salvar aquele One Z, né? Vocês lembram dele? O cara que só se mete em Crenca. E ele foi parar na Everfrost. E outra é uma missão do Guerreiro Demoníaco, que ele foi atrás da Holy Flame, também nessa área da Everfrost. Eu não lembro se tem luta, tá? Talvez as outras sejam um pouquinho mais, pelo menos do cara demoníaco em si. Da seita demoníaco, talvez tenha alguma luta, eu tenho que enfrentar algum inimigo e talvez ele não seja do meu nível. Mas como nós estamos extremamente fortes para o nível de espírito da origem, né? Para o Renor de espírito da origem, acho que vai ser tranquilo. Para ter uma comparação, eu falei nos vídeos atrás que eu não estava muito afim de vir aqui na Everfrost, porque a Everfrost é treta. A Everfrost é uma área onde você deve vir, basicamente, quando você está na alma nascente, né? No reino da alma nascente. Só que nossos personagens ficam com uma força equivalente a alguém da alma nascente. Conseguimos até derrotar pessoas da alma nascente. Então estamos extremamente fortes para o nosso reino. Então está até tranquilo matar os inimigos aqui. Para vocês entenderem, quando eu fiz o Yankai, o personagem que avançou mais no jogo em si, porque ele foi até o reino do Soul Formation, aqui nessa área eu já estava forte, tá? Só que quando eu chegava nessa área aqui eu apanhava, não tinha como fazer missão aqui. Eu conseguia enfrentar mais ou menos 3 lutas seguidas até ficar com uma vida muito... Até ficar com energia baixa, né? Eu tinha que gastar muita energia, gastar todas as minhas habilidades para passar de uma luta simples, né? Agora eu vim aqui salvar o Anzi, aí deixa eu ver as opções. O Anzi não pode durar muito, salve ele imediatamente. Eu tenho que me preparar bem contra o frio, não. Olha aí, olha o monstro dessa área. Vai que mata? Mata, então o sentimento está muito forte. Mas está vendo, essa luta aqui era para ser uma luta que eu tinha que fazer na alma nascente com toda a certeza, tá? Se você tiver com um personagem que não tem um time tão forte quanto o meu aí, provavelmente você ia conseguir passar dessa luta sem estar na alma nascente, tá? Você vê o Anzi congelado no chão como uma escultura de gelo. Nuvens negras atravessam em cima de você, não se atravessam em cima de você. Meio que prevendo a tempestade de gelo que está prestes para vir. Você precisa salvar o Anzi imediatamente. Você percebe que a mão dele está presa num cristal brilhante. Você não consegue remover ele de lá. Então você usa a sua energia, a sua energia do Dao, né? Para cortar o cristal. Deixando... Deixando isso prender a mão de Luzi. Soltando a mão do Anzi. Trazendo ele com você. Depois de sair do Everfrost você... Você lança uma magia para tirar o gelo do corpo, né? O frio em cima do corpo do Anzi. Depois de um tempo ele acorda e te dá um cristal que está na mão dele. Cara, sempre ele com essa cara de idiota, né? Bicho só se fez e eu só tenho que salvar ele direto. Mestre, eu vi um cristal peculiar e eu queria trazer ele para você. Eu não esperava que eu ia ficar congelado. Você percebe que esse item é cativador, né? Então você pega ele. Quando a sua mão chega perto da pedra, isso... A pedra derrete instantaneamente e entra dentro da sua pele. Você sente uma sensação gelada correndo através de você, né? Então uma explosão de energia para pelo seu corpo. Que? Como o cristal derreteu? Isso é uma essência de gelo. É... Isso só pode ser derretido usando energia Yang, né? Você foi congelado pelo cristal e sua energia Yang foi consumida... Enquanto você meio que tentava derreter esse cristal. Isso se transforma em essência líquida. Quando você toca isso. E a energia é absorvida pelo seu corpo. Você pode dizer que eu recebi todos os benefícios que você sofreu por eles. E o Azir ri das suas palavras. Não incomodado pela situação. Ele tira o resto do gelo do corpo dele. Com a sua mochila no seu ombro. Ele continua com as horas de jornada. A figura, né? Logo se transforma em um semblante pequeno, né? Nessa vasta terra congelada. E ele continua na missão dele. E eu consegui de novo aquele bônus que ele tá de tempos e tempos. Aumenta a minha vida, a energia e outras coisas, né? Esse aqui é ótimo! O resultado de vida aqui eu não vou morrer mais nem. Como eu já tô aqui, eu vou aproveitar pra coletar um... Pra ir atrás do líder da seta demoníaca, né? E aí Basicamente essa aqui é uma área intermediária, semelhante a Layzita, uma área intermediária aqui, Layzita e Andrade Townservius, então é uma área bem treta, a gente vai precisar vir aqui quando a gente for passar do reino de Nascente Soul para Soul Formation, na verdade é a parte baica, nossa é o reino mais treta para você conseguir fazer, pelo menos nas minhas memórias quando eu joguei com o meu mestre da lança, Poxa, o meu mestre quer debater comigo agora A pena é fícil de ter um mestre, né? Será que se a minha afinidade com o meu mestre aumentar, ele viria me ajudar mais vezes? Vamos ver, eu dou um item bom para ele A competição da seita vai começar em 3 meses Cara, ele está querendo exatamente o que eu coloquei a venda Ele não né, minha parceira Que triste hein Ali embaixo tem uma das cripturas que eu vou ter que matar para matar posteriormente Eu acho que eu não consigo matá-la agora não Tô quase matando eles num hit kill, quase, quase Eu acho que eu tenho que matar ela Vamos tentar matá-la Estamos aqui já né Tem 35 mil de vida, com certeza é a criatura mais forte que eu tenho até agora Vamos usar já ultimate com a força com 30 de hit, eita quase hein Conseguimos ver o top do dano da nossa habilidade Ah, eu tenho um bagulho para aumentar meu dano Maravilha Se eu tivesse usado essa pílula antes de usar ultimate eu tinha matado ela com certeza Ah, ela tá me paralisando velho Não tem como desviar disso Maravilha, deixa eu matar Vamos lá A outra eta que ela dropava Os olhos do céu e terra também O ovo de céu e terra também Esse aqui serve para outra coisa Não lembro para que que serve isso, mas acho que não é um tesouro normal. Cadê esse tipo de tesouro aqui? Já uns itens que eu vou precisar depois, em algum momento. Não é uma batalha que eu deveria estar enfrentando agora, tá gente? De jeito maneira! Eita! Você chega numa árvore enorme com um Feng Shou parado no pé dela. Como eu falei, esse aqui é o cabra lá, o líder da seita demoníaca. Do nada você ouve um barulho suspeito e quando você olha tem vários pássaros comendo no topo da árvore. Sai agora ou aproxima-se da árvore? Vou aproximar, né? Eita! Olha isso! É... Notando você parado ali, os pássaros vêm na sua direção. Olha isso! Cara, que imagem foda, véi! O tocador, o que você tá fazendo aqui? Vou enfrentar uma batalha junto com ele. Esse cara ele é extremamente forte, tá? Ele... Sei lá em que reino ele tá, mas ele não tá num reino perto do meu não. Seria um reino de enlightenment ou alguma coisa assim, porque ele é muito forte. Esqueça! Vamos lidar com isso primeiro. Esses caras são... São... Duro na queda, né? É... Por favor, destraia os monstros perto pra mim e eu vou... Cuidar do grandão. Não, eu tô tirando nem dano deles. É... Essa missão aqui não era pra fazer agora não. Bom, mas eu usei minha pílula aqui, né? Não, eu só tenho que matar esses pequenos. Eu já tô sofrendo pra matar esses pequenos. Cara, só que eu tô com essa vida extra aí, cara. Se eu não tivesse com essa vida extra eu tava ferrado. Não, não. Espera, mas eu tenho o ultimate de novo. Ah não, mas eu usei a pílula, é verdade. Ah não... Mas eu usei a pílula, é verdade. Ah, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer Não, eu só vou conseguir destruir aquelas coisas com... Nossa, eu vou ter que fazer isso mais quatro vezes, cara, eu não acredito Quatro vezes não, mais duas vezes Cara, isso aqui é uma missão de dar uma nascente Ah, qualquer jogo deixa eu pegar uma missão estando nesse reino, cara Tô fazendo nada aqui, praticamente Bom que eu tô com essa vida extra, senão eu tava ferrado há muito tempo Será que eu consigo mais uma vez? Ela já conseguiu os pontos que eu precisava Só tenho que perdurar, puta, já tô sem artefato já 40 segundos Ah, não, 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 não Nem essa Não tenho que andar Será que chega no outro? Ah, chegou no outro. Só viram o dano que ele deu naquele bicho. O bicho é forte pra caramba. Nossa senhora, treinei até meu ultimate aqui de tantas vezes que eu usei. No fim, Fangio Shou abre um buraco, explode um buraco na árvore gigante. Logo uma chama azul aparece, voando na sua frente. Essa é a semente da chama sagrada. Eu consigo sentir isso vibrando com a energia. Só por... só força... Parece ser... não sei, não estou entendendo. Parece ser difícil para alguma coisa. Bem, agora que a gente conseguiu o que a gente queria, vamos sair daqui. Vamos sair daqui rápido. Vamos barulhar aqui para minerar. Nossa, eu só consegui passar porque eu estava com esse bust de vida ali. Sorte que eu estava com a quest do... Que eu fiz a quest do... Do Anzi, né? Ou já passei um mês? Espera aí. Deixa eu ver como está... Tá, se ela já melhorou. Não melhorou não. Normalmente esses bichos enfrentariam a gente quando a gente passasse, mas como a gente está ajudando eles, eles não me atacam. Chefe, eu sabia que você voltaria. Por que você está chorando? Patético. Nosso chefe já esteve na montanha Tchonhuan e voltou. Ele é o primeiro em humor para ter feito isso. Everfrost é uma peça de bolo para ele. Com um pedaço de... Não, o pincel porque aqui é molezinha para ele. O que eu ia falar, então, ele deve ser de um reino maior ainda do que os reinos liberados. Porque se ele for na Tchonhuan Mountain, ele for num lugar que a gente... Não existe os zoadores, nem os desenvolvedores do jogo fizeram ainda. Então o cara é pica, né? Cala a boca. Parem a boca. Obrigado, cutucador. Por trazer o papai de volta. Eu realmente tenho que pedir desculpas. Não deveria ter pedido para você ir até a Everfrost. Por motivos pessoais e egoístas. Se você se machucou por conta disso, eu nunca mais vou me perdoar. Mas eu preciso se preocupar. Eu tenho grandes ambições para ver o mundo. A Everfrost é só um dos meus... Das minhas várias paradas. Ah! Bem dito. Um cultivador verdadeiro tem que ser ambicioso. Não pode ficar sendo intimidado por pequenos obstáculos. Então você chegou a ir a Tchonhuan Mountain? Você consegue me falar onde ela é? Ó! Você quer ir para a Tchonhuan Mountain? Por quê? É um lugar muito misterioso. De qualquer forma, sim. Eu fui lá há muitos anos atrás. O lugar é lotado de ki. Com monstros em todo canto. É bem mais perigoso do que Everfrost. Tchonhuan Mountain fica em Tchonhuan. Localizado no centro do continente. Saindo de um morro, você vai ter que atravessar através de Everfrost para o oeste. Chegando em Muxiã. E de lá você vai ter que ir através do deserto para Xiu Yu. Xiu Yu deve ser a última área do jogo. Beirada lá que é a área... Logo antes da Tchonhuan Mountain. É onde você tem que estar, se você quer ir para Tchonhuan. Quando você chegar lá, pergunte sobre as direções da montanha. Obrigado pela ajuda. Eu vou ir para Muxiã, então. Doutor, você fez muito pela nossa seita. Não tem nada que a gente consiga fazer para repagar você. Se você precisar de qualquer coisa no futuro, você está se livre para vir. Vem até mim. Quando você for para Tchonhuan, você vai visitar a gente de novo? Sim, eu vou voltar. Claro, isso é um... Seria um encontro, mas não é um encontro. É um acordo. Só quis dizer. Mas é isso aí, terminamos a quest. Só para, né... Para... Como eu posso dizer? De conhecimento mesmo. Aqui é o Everforce, como eu falei, a gente tem que passar por ele para chegar em Muxiã. Aí você chega em Muxiã, aí pelo que o cara falou, vai ter um deserto. Esse deserto eu nunca cheguei aí, tá? Cheguei aí, eu vi ele, mas não cheguei aí. Ele fica mais ou menos aqui. Esse deserto é como se fosse essa área de Everforce e Lazy, que é uma área hostil. Aí tem esse deserto, aí depois tem a última área que ele falou lá, que eu não lembro o nome agora. Acho que é Xiu, alguma coisa assim. Aí é a última área. Chegando na última área, aí você vai para Tchonhuan. Tchonhuan é bem no centro do mapa. Pelo que estão falando, né, em relação aos Pets, os próximos Pets. Daqui eu acho que dois ou três Pets, eles vão liberar essa área. Essa Xiu e tal. E basicamente eles vão liberar esses dois reinos, esses dois últimos reinos aqui. Dessas duas últimas áreas. Porque Everfrost, você vai na Everfrost estando na alma nascente. Aí você vai para Everfrost estando na alma nascente. Aqui nessa área onde a gente está, em Umo, é a área que a gente deve viver estando no espírito da origem. Aí depois é alma nascente, que é Everfrost. Aí Soul Formation é Muxiã. É a área de Muxiã. A gente vai ter que pegar coisas nessa área de Muxiã para conseguir avançar para a próxima. Que é Enlightenment. Aí Enlightenment é esse deserto. Até onde eu saiba, então, deve ter jogo ainda até esse deserto. Ou a gente chega no Enlightenment e fica preso aqui em Muxiã. É um dos dois. Como ainda não está escrito, não está mostrando, eles vão estar... Não tem um nome aqui no mapa. Tanto desse deserto, tanto desse lugar aqui, desse Chi-U. Eu acho que não dá para ir. Para nenhum dos dois. Mas... Em algum momento vai dar e vai ser muito louco. Mas eu sei que vai demorar bastante, tá? Para eles liberarem esses dois reinos aqui. Esses dois reinos não. Esses dois aqui, ó. Vai demorar muito, muito, muito. Mas vamos lá. Conseguimos terminar essa quest. Não tivemos nenhuma recompensa dessa quest. Essa basicamente foi informação. É... Tem uma quest que ela é longa. Que é essa aqui que está marcando ele no mapa. Que é tipo como se fosse uma continuação da quest do Cover de Três Pernas. O mestre pediu alguma coisa, eu só não sei o que é. Que é que ele pediu alguma missão. Oxe. Oxe. A de Solung de estilo novo. Quando você não tem energia suficiente em uma batalha, você pode consumir vitalidade. Para lançar habilidades. Ah, peraí. Tá estranho isso. Esse aqui é o que eu tenho. A habilidade que eu tenho. E os outros são tudo uma habilidade diferente. Então ele está me oferecendo. Será um destino? Sua experiência aumenta toda vez que você gasta o Spirit Stones. Aí tem esse aqui. Que é o Blood Energy. É... Para cada 6% de dano que você receber em uma batalha, vai aumentar seu dano em uma batalha. Isso aqui é interessante. O range de espiritual skill vai aumentar, mas eu não uso espiritual skill. Quando você estiver morrendo, você vai receber um escudo com 30% da vitalidade. Não pode ser acionado mais de uma vez em uma batalha. Só que é bom, o meu outro personagem já tinha esse. Tá, mas eu tenho um outro destino que é incompleto, que eu vou ter que evoluir. É foda, hein? Esse Counter Attack é mais jogo. Você perdeu o dano. Aumenta o meu dano. Bom, vamos ser ofensivos. Eu vou escolher esse aqui. Apesar que eu não sei o que é isso de verdade, tá? Eu não sei se eu estou escolhendo. Eu vou escolher o que eu achei melhor ali mesmo. Não está tudo em chinês? Eu acho que eu não adquiri isso, tá? Eu acho que ele só... Deve ter feito alguma pergunta de algum tipo, né? Sei lá, sei lá, estranho. É coisa nova, né? Está em chinês. Eu não falo o que é. Se os caras não traduzem, fica difícil. Bom, como a outra quest que eu falei era muito mais complicada, né? É uma quest... É tipo uma continuação da quest do Corvo de Trisperna. Eu vou fazer a quest do Riddium Magpie. Que é uma quest diferente, é uma quest diferenciada aí. Que ela vai me dar um item interessante. É um item que eu vou poder dar para a minha esposa. E vai... Como eu posso dizer? Vai possibilitar que essa minha esposa me ajude em batalhas. Durante, eu acho que dou 5 anos, 10 anos, coisa assim. Ainda não tenho nem esposa, mas tenho várias candidatas, né? Até uma candidata bugada. Eu vou falar com o Passaguinho, ele vai falar para eu ir atrás dessa pena dourada, né? O que foi? Você parece um pouco ansioso. Bom cultivador, viu? Você deve ser uma companhia da madame. Você está aqui para me dar pena? Minha vida inteira como Magpie depende dessa pena. Últimos 10 anos de trabalho, essa única coisa. Fale a sua história. Nós Magpies... Nós nos juntamos no Rio do Céu, né? Em um dia específico a cada ano. Para formar uma ponte para ajudar o Coward, o Evergill, o Meet. Não entendi direito, mas eu acho que é basicamente para eles encontrar em um par, né? Para eles poderem procriar. É mais importante, esse dia é quando nós, Magpies, nos abunitamos e escolhemos nossos companheiros. Então é por isso que nós chamamos isso de Magpie making party. Uma festa de encontro. O Magpie mais bonito vai ser favorecido pela Madame River. E ela vai dar para a gente algo que ela fez para a gente usar como um presente perfeito para a nossa... Não estou entendendo muito bem isso aqui, mas eu lembro dessa história que ela é basicamente para você dar de presente para a pretendente. É mais do que isso... Ah, tá! Na verdade, aquele presente que você dá é para a pessoa que cuida deles. Ahn... Vamos lá, é uma história meio estranha. Mas... Mais do que isso, o Magpie baixo vai receber as afeições das Magpies fêmeas. E vai, né, acabar se relacionando com uma delas, tá? Não entendi muito bem essa tradução. O Par vai, então, vai se unir, se transformando na estrela mais bonita do céu. Ele tá falando muito em prelâmbulos, tá? É bem estranho. E se a Magpie fêmea não quiser? É... uma fêmea... uma... Nenhuma fêmea Magpie vai resetar um macho desse jeito... É... tão imponente como esse, né? Que é um abençoado, né? Que ele... Por ele estar mais bonito, ele vai ganhar alguma coisa que vai deixar ele mais afeçoado. E, consequentemente, a... nenhuma Magpie vai recusar ele, né? Tipo isso. Irmão... Irmão Magpie, você... Eu fui feio a minha vida inteira. É... É... Os acionais do vilarejo nunca gostaram de mim. Até meus pais, né? Meus pais, meus parentes em si, favorecem meu irmão que são mais bonitos. E falam que eu sou adotado. Mas... Comecei a desistir de mim mesmo. Eu comecei a perceber que isso aí é meu... meu... meu destino. Um destino triste. Até esse dia. Um dia que eu vi ela. Em meus olhos. Ela é a mais bonita... A Magpie mais bonita no mundo inteiro. Ah, então ele se apaixonou por uma outra Magpie. É... O sorriso dela é... Está gravado no meu coração. Então eu queria... Eu comecei a tentar mudar a mim mesmo. Pelos últimos dez anos eu tenho... É... Tentado ficar mais bonito. Eu quero dar a ela uma... Uma noite incrível. E... E deixar ela saber que ela é uma garota mais... Que ela é a mais... Mais sortuda. E... É... Abençoada a Magpie no mundo inteiro. Mas... Fora meus esforços eu não consegui... Minha aparência... Continua a mesma. Ela nunca olhou pra mim... É... Nunca me né... Percebeu. Na multidão. E ela já está na idade de... Né... De se relacionar. Iniciando. Vou ajudar. Bem... É... Olhando como você parece tão miserável eu vou ajudar você. Verdade? Deixe-me... É... Como posso dizer? É... É... Me... É... Quando os japoneses abaixam e colocam a cabeça no chão. Esqueci o nome disso. É... Se ajoelhar e se prostar em... Gratidão. É... Bom... Basicamente eu tenho que dar essa pena de dourada pra eles. Só que assim... Não... Não indica nada no mapa. Eu lembro... Lembro que tipo... Se eu for em alguma cidade... Eu não lembro se é uma... Qualquer cidade... Vai acontecer um evento aí eu vou... Eu vou conseguir continuar essa quest. Eu não lembro se eu tenho que pedir informação... Eu lembro que alguma coisa relaciona com o bar. Eu vou ficar dando uma andada aqui. Já já vai ter o torneio da seita também. Mas eu vou continuar dando uma andada aqui. É... Que já já deve... Estartar esse... Essa quest. Nessa última parte da quest. Bom... Meu mestre apareceu e ele me deu uma... Um livro totalmente inútil de fogo. Por que ele me deu um livro totalmente inútil de fogo? Não sei. Não faço a mínima ideia. Não façam perguntas difíceis. Mas é bom que é o livro da alma nascente, né? 26 mil. Eu acho que falta só mais um mês pro torneio. Vou ver a tela pra... Olha, eu não sei se é o torneio ou é a competição... Ou é de uma guerra de seitas, sei lá. Olha aí! Não é que começou a aparecer umas missões... Que recompensam mais? São mais missões diferentes ali. Não tinha nenhuma missão... Que era acima de 200. Agora tá aparecendo umas missões de 200. Que é nível... Nível Nightmare. Olha aí! Ixi! O que ela tá querendo? O item tá bom! Vamos ver se vai ser muito difícil. Vamos ver se vai ser muito difícil. O game! Tem outra missãozinha aqui. Vamos só dar uma olhada nas missões. Se elas são mais difíceis mesmo ou não. Chegam bem pouco. Vou ajudar alguém em uma batalha Não tem como, esse time é muito bom Outro teammate que tem técnicas de dedo é bem ruim comparado com esse Salva o discipul perdido Vou dar um nível muito maior dessas missões E aí 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 Ah, vocês viajaram por um caminho muito distinto, por muito tempo, por favor descanse um pouco. Esses ranqueados como Elder ou acima, por favor venham comigo para o pavilhão de Lótus. Ah, lembra? Eu cheguei a fazer um vídeo sobre as coisas desse patch, eu não sabia o que ela falava aqui, mas eu dava a entender que era isso, era uma coisa em relação a que os Elders vão para um canto e os discípulos vão para outro, a pegar alguns tesouros para os seus discípulos. Então assim, no duelo da seita, quem é Elder, ele vai para outro lugar, ele escolhe tesouros para dar para os seus discípulos para efetivamente, para ajudar eles nas batalhas da seita. O duelo da seita vai começar amanhã, por favor descanse aqui pela noite, durante o descanso o líder da seita e os Elders vão entrar no pavilhão do tesouro para procurar os tesouros dos discípulos para comissionar os discípulos. aí essa mensagem não está traduzida, mas era isso, tinha essa imagem antes. os caras experientes indo para um pavilhão de tesouros. o duelo da seita está começando, vamos introduzir as regras, primeiro nós temos a corrida por pontos. mensagens. Ah, pelo menos essa mensagem está traduzida. olha, meu mestre já vai me dar alguma coisa, está vendo? restaura 30% do HP máximo. o resto não está traduzindo, mas já me dá alguma coisa. Obrigado mestre! Isso é isso que eu falei. Parabéns por receber um tesouro. Esse é um item divino com um efeito único e poderoso, dado a você pelo Elder da seita. Ative isso durante o duelo da seita. e isso pode mudar o fluxo da luta. Olha, o resto das coisas estão tudo traduzidas. Primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, quarto lugar, quarto lugar. Isso aqui dava para entender, né? Antes das outras vezes que eu fui. Esse aqui não está traduzido. Vamos lá. Como eu estou muito forte, apesar de estar no Renu da origem, talvez nem chamem ele para lutas, né? Mas vai ter cara de dar uma nascente aqui também. E vai ter Raven Choses aqui também. Raven Choses dá uma nascente. Então, né? 2 chances da me ferrar. Olha, esse aqui já dá uma nascente. O ataque dele é menor que o meu, que bizarro. Muito fraco. Olha, o da minha seita já perdeu já. O Gradiador está considerando o status dos discípulos, os levels dos discípulos. Examinando os discípulos que ele vai mandar, né? Status, o level, considerando a contação atual. Manda outro lixo. Com menos ida que o outro, com uma defesa alta, mais um ataque baixo. Eu não vou ficar vendo as lutas, né? Senão demora pra caramba. Mas dá pra gente ver as lutas também. Eu quero participar das minhas lutas. Vamos lá, Raven Chosen. A Raven Chosen, olha a vida dela. O dobro dos outros caras. E o ataque o dobro e a defesa o dobro. Caramba, roubado, cara. 30 mil. Eu acho que não tinha nem como ela perder alguma coisa na vida dela. Ou não, roubo escolher. Só estão chamando os caras a dar uma nascente. Que triste. Ah, eu acho que vou lutar. Ou já acabou. Ah, não. Já acabou. É uma melhor de 3. Pelo menos agora eu descanso. Pelo menos as regras das coisas aqui pelo menos estão sendo explicadas. Apesar de não estar tudo traduzido, né? Bom, eu vou avançar até terminar essa aqui ou aparecer em uma das lutas, né? Olha, pessoal, eles não enviaram ninguém para a primeira luta. Tá? Olha, certeza que ela vai ganhar. Certeza. Não tem como ela perder, cara. Tem o dobro da vida dos outros caras. Como isso? Bom, minha seita ganhou essa rodada aqui também, né? O guardão está participando. É bom que mesmo eu não participando dessa fase de pontos, eu ainda posso ser o vencedor da seita, né? Porque o que importa é a outra fase. A outra fase, se eu derrotar mais, eu ganho. Aparentemente essas outras seitas estão sendo revenchose, né? Então... Tranquilo. Já colocaram ela de primeira. Não tem como ela perder. Ah, mas são dois revenchose. Mas vou até ter bem menos vida, ter mais ataques, mas... Cara... Olha a vida ali. O cara não escolheu ninguém. Eu não sei. Eu não entendo porque ele não conseguiu escolher, tá ligado? Algumas pessoas que estão vindo com a metade da vida. Ah, eu acho que quem participa desse torneio e descansa, ele não descansa tudo, né? Ele não enche a vida inteira. Deve ser isso. Deve ser que os outros estão... Perderam e tal. E não conseguiu descansar e ele simplesmente não mandou pra posteriormente usar eles em outras loops. Aí, enquanto a minha seita simplesmente tá mandando a mais forte e a mais forte tá trabalhando todo mundo. Não sei o que aconteceu, mas a minha seita não participou, sei lá, ou ganhou direto na quarta ali. Ah tá, é porque a minha seita em uma das lutas ela não vai participar, porque são cinco seitas participando, né? Me colocaram. Olha. Olha, eu tô cheio de... Tesouro. Muita coisa. Bom gente, um negócio que eu não percebi aqui, eu acabei perdendo a... perdendo... Te mostrar pra vocês a luta. E foi por simplesmente o botão que eu apertei pra... Pra usar um dos tesouros que me deram. Era um botão que eu uso pra gravar. Olha só que coisa, hein? Não vou poder... F3. Não posso apertar o F3. Acabei perdendo a luta inteira pra vocês. Foi uma luta treta pra caramba, eu não consegui ganhar. E aí... Bom, mas a seita consegui ganhar aqui na... Na fada de... De pontos, né? Maravilha, ficamos no primeiro Ganhei uma primeira fase Falou que alguém liderou a seita para o top 3 da corrida de pontos Isso significa que a seita progrediu para o desafio aberto Acho que o desafio aberto é só entre as 3 seitas que ganharam Ficaram os 3 em primeiro lugar Cara, eu não quero lutar contra esses caras que usam o poder de terra O cara que eu lutei lá, minha nossa Vou encher minha vida Olha isso Muito louco, cara Essa aqui é a... Não, não é aquela que tinha mais vida da minha seita Caramba, ela não é nem a mais forte da minha seita Vai entrar na próxima luta Se a minha... Que a minha seita, o pessoal da minha seita Perder, né? Já não vai perder, né? Cara, ela tem pouquíssima vida, mas ela... Acho que ela tem muito dano Ah, como pode isso? Cara, ela não tá tomando dano Será que eu vou ter que ganhar mais luta do que ela Eita, porra, o que foi isso? Caramba, a habilidade de terra é roubada, hein? Vixe, aí se esse cara ganhar eu vou acabar lutando contra o Heavy Shoes Não, 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 não vou não Vou ter que tirar esse cara por ali Cara, ele não tá tomando dano, velho Eita Eita É É É É Eu sei que esse cara tava resistindo, não resistiu a nada Tá dando nem dano Cara, sinceramente, não vai ser eu que vou tirar esse cara não Apesar que esse cara é de soco, talvez eu consiga Ô louco, ô louco, o que que é isso? Agora eu Agora eu, cara com nada de vida Eu morri de qualquer jeito, eu não consigo matar o cara, eu preciso dar um hit nele Nossa, esse cara é muito forte, cara, eu não devia ter vindo nessa luta Meu Deus do céu, que horrível, que horrível Vamos passar as lutas aí, né? Já pra eu não terminar eu volto O total interessante que eu tava olhando aqui, ó, que dá pra você ver o rank A quem tá aqui, que tava na primeira parte, ele já vai ganhar umas coisas boas Não sei como que isso é bem definido, mas eu acho que os três primeiros daqui, os três primeiros daqui, os três primeiros daqui Vou ganhar as recompensas disponíveis pra cada uma das seitas Mas tipo, minha seita meio que já ganhou, tá ligado? Talvez eu fique em terceiro, porque não tem mais ninguém ganhando na minha seita Na verdade, tem alguém na minha seita lutando agora Caraca, que ideia de foda, velho Não é que ganhou? Só que eu tinha falado isso, eu não sei se foi nesse capítulo ou no capítulo passado Que eu falei que o lance do Raven Chosen, ele veio pra equilibrar o game Porque assim, eu tô muito forte, eu consigo derrotar os cara da Alma Nascente, que é um reino posterior ao meu Só que se o cara for Raven Chosen, ele já era, cara, eu tenho que estar no mesmo nível que ele Pra eu conseguir dar uma briga, senão o cara debulha demais Foi isso, foi tipo uma surra que eu tive, né? E acabou-se Provavelmente minha seita vai ganhar, né? Depois de vários dias Batalhas sangrentas A minha seita, né? A minha seita, né? Que a Shin Chuan ganhou Imergiu vitoriosa do duelo e ganhou o nome pra si próprio, né? Misal Um jovem talentoso do acerto de Juan Lius Derrotou um cultivador poderoso atrás de outro, depois ganhou um prêmio Ah não, ele ganhou, né? O... A saltação da arena inteira Também como status de campeão Misal recebeu... É... Uma recompensa impressionante Então assim, a minha seita ganhou, mas quem ganhou o torneio em si Ganhou mais lutas em si de todos Foi esse tal de Misal Eu acho que ele é o Heaven Shosen lá que eu apanhei pra ele Eu tenho quase certeza Na verdade ela empatou com a Bai Yuan, né? Mas... Beleza Toda vez que depois do torneio aparece esse cara que eu não faço a minha ideia Ah, mas ganhei aqui algumas coisinhas, já tá bom Eu não sei se eu ganhei porque eu fiquei em terceiro lugar No rank lá, no final da sua cabeça fiquei em terceiro ainda Mas tentando derrotar nenhum Ó, ganhei mais uma Heaven Aura Light Influid Sete Light Influid Esse cara... A habilidade de dedo aqui Pegou a minha Caramba, várias Heaven Aura Cara, eu vou dar uma dessas Heaven Aura Eu acho que eu... Vou dar para o meu mestre Eu não marquei o meu mestre no mapa Cerro um pouco aí Mas... bom que eu consegui já... Nas frutas Ah, se eu colocar mais eu já consigo fazer mais de uma vez, é isso? Olha aí Aqui no Brasil Foi bem frutífero esse campeonato para mim Bem frutífero Dead Finger foi para 270 Muito bom, muito bom, muito bom Nossa, mas eu ter apanhado para um cara com mil de vida ali foi demais viu Meu amigo, que foi aquilo, que surra foi aquela Seven Chosen Seven Chosen aí Caramba Ai, está dando leilão ainda Bom, praticamente não tem nada qualquer Metade das coisas fui eu mesmo que coloquei aqui né Só quero ver quanto que esses meus dois itens que eu já tinha colocado aqui antes Essas duas Raven Aura aqui Vão custar esse outro que eu não quero ver Eu vi que tem um item aqui que seria bom para mim quando eu avançasse É... mas só que ele é de um Celia de Meridias né Eu gosto de variar as minhas habilidades que eu uso né Mas... É foda, para mudar uma habilidade eu tenho que mudar todas Para as combar bem né Atualmente as minhas habilidades estão combando muito bem Bom... Cadê? Ó, cento e vinte mil Uma habilidade secreta que os caras não estão... Nossa, dos duzentos mil? Cadê a mina? Ah, tá O cara vai ver quantos que eles vão... Alguém vai aumentar o valor? Alguém vai aumentar o valor? Me dá vontade até de aumentar o valor para... Para forçar eles a aumentar Olha o medo de acabar comprando Vou tentar fazer isso se vocês não comparem Mas... Eu vou tentar mudar a minha habilidade... Não tem problema, eu vou lá e coloco a venda de novo, só que eu vou dar de presente para o mestre lá para ver se melhorar alguma coisa. É isso, vamos ficando por aqui pessoal, não conseguimos fazer outra quest que ela não estartou ainda, mas em breve a gente consegue, eu pretendo fazer todas as quest antes de evoluir de reino, eu acho que no próximo capítulo a gente já termina todas as quest, aí o que iria faltar é começar a caçar os itens, vai ter um capítulo só da cação dos itens para a gente ir para o nível da alma nascente, beleza? Espero que vocês tenham gostado, até mais, valeu e abraço!